E é importante também a nutrição, a gente é o que a gente come, né? E é preciso observar esse tipo de alimentação quando o objetivo é ganhar massa muscular. E sempre, em qualquer idade, o Renato Bias, então, foi conversar com a nutricionista Patrícia Bertolucci, que já esteve aqui algumas vezes no programa. Vamos ver, então, as dicas da nutricionista Patrícia Bertolucci? Pra quem pretende ganhar massa muscular, a ênfase é na injeção dos alimentos fontes de proteína. O que uma pessoa que quer ganhar massa muscular vai fazer o exercício, antes ela vai tomar um café da manhã. Como é que seria essa refeição dela? O interessante é que o café da manhã seja completo. Então, além da fonte proteica, que ela pode utilizar tantos frios, feitos de peru, presunto, ovo, tem que entrar o pão, na forma de pão integral, e uma fruta ou um suco. Malhou durante a manhã e depois vai almoçar. Dá ênfase na proteína. Dá ênfase na proteína. Aí seria, no almoço, carne de vacas ou peixe, e os grãos também importantes, feijão, leitilha, grão de bico, que são ricos em aminoácidos que é a arginina, que potencializa ainda mais o ganho de massa muscular. Agora, se é um magrelo, do tipo do raniel, que quer mais massa muscular e mais peso, precisa caprichar nos carboidratos. As fontes de carboidrato para antes do exercício seriam pão ou frutas, e para o pós-exercício, uma refeição mais completa, com batata, ou seja, os tubérculos. Se for uma refeição, almoço e jantar, com ênfase no arroz, no feijão, no macarrão, para que ela tenha também a energia. Para ganhar massa muscular, então, precisa de... Massa muscular. Esse é o envelope do esclarecimento. Dicas. Descanso à noite. Fundamental isso, né, Mari? Porque quando a gente dorme, o corpo vai se recuperando e trabalha, né? O corpo trabalha quando a gente está dormindo. Por que o corpo trabalha enquanto a gente está dormindo e a gente nem fica sabendo disso? É. É importante falar um pouquinho sobre o efeito dessa carga no músculo, né? Quanto maior a carga, maior a força gerada. E aí é que você vai ter um trauma nesse músculo, é uma destruição dessas miofibrilas que está dentro do músculo e a partir daí ocorre uma regeneração. E é assim que a fibra muscular aumenta. Junto com esse aumento do músculo, temos também aumento de hormônios saudáveis ao organismo. Inclusive, hormônios de crescimento, vários hormônios, né? Que tem essa função de aumentar a massa muscular, de aumentar a síntese de proteínas. E aí você falou de dormir. À noite, esses hormônios, eles são cíclicos, algumas vezes no dia. E à noite, principalmente, é quando ele mais aumenta. E se você treinou, esse aumento do hormônio que favorece o crescimento muscular será maior. Por isso que a gente precisa dormir bem. Marcia, para a gente entender um pouquinho melhor isso tudo, vamos fazer o nosso tradicional mergulho pelo corpo humano aqui que eu queria que você mostrasse para a gente onde acontece essa regeneração das fibras musculares, exatamente como ela se dá, para a gente ver direitinho por que o descanso é tão importante. Esse descanso não precisa ser necessariamente o sono, né? Ele pode ser apenas um dia você não treinar aquele músculo, certo? Não, veja bem, é importantíssimo que a pessoa durma bem. Como eu falei dos hormônios, esse hormônio especificamente, que é um hormônio anabólico, que faz bem para a alimentação, para o crescimento muscular, ele tem uma secreção maior à noite. Então, nós temos que dormir pelo menos 8 horas. Caímos no estilo de vida. Mas não basta apenas dormir bem. Eu não posso trabalhar o mesmo músculo todo dia. Não pode. Aí tem que ter um descanso de pelo menos 24 horas, né? Entre... no trabalho desse músculo específico. Começou a trabalhar o músculo? O que que acontece aqui? Então, essa é uma fibra muscular, né? Aliás, é um músculo. Ele tem vários feixes de fibras menores dentro dele, tá? Então, a contração vai ocorrer na menor unidade dele, que faz o efeito maior. Enquanto a gente está treinando, a gente vai destruindo essas microfibras que estão lá dentro, é isso? À medida que você coloca a sobrecarga, né? Com a sobrecarga, há essa destruição dessas microfibrilas, as menores. Naquele momento que há isso, é onde você tem um processo de recuperação, que virão outras proteínas, outros aminoácidos naquela região. Por isso que a gente tem que comer, deve comer, ingerir a proteína antes e depois para a recuperação, junto com o carboidrato que vai dar a energia para que tudo isso aconteça. Porque se acabar a energia, é como combustível, vai parar tudo. E de repente a pessoa pode ter câimbras ou outras coisas. Enfim, aí esse músculo vai começar a crescer e vai começar a aumentar o diâmetro dele, né? Que aí é onde a gente vê a hipertrofia. E aí acontece a câimbra, né, Delia? Quando acontece esse colapso no músculo, é a câimbra aquela dor? Que já sentimos algum dia na vida, né? A câimbra, na verdade, você tem dificuldade porque você gastou tudo o que você tinha, você não dormiu direito, você está voltando ao treinamento, fez um treino maior que você podia, por isso que acontece esse desgaste.